Eu não preciso transformar pedras em pãs para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto eu não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troca nossa comunhão pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas, como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou e quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje eu sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras em pãs para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto eu não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troca nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou e quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje eu sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Mas hoje eu sei Para o amanhã Obrigado.